30 agulhas, 30 pontos, não diminui mais, completa agora 380 carreiras. Tirei o fio de cor e tá pronto a frente. As costas não tem necessidade de fazer mostrando, porque você vai fazer igualzinho o começo, barra, tudo igual. Quando chegar aqui em cima, você vai fazer 300 carreiras. Quando chegar aqui, você vai diminuir, arrematar 5 de cada lado. Depois, a cada 2 carreiras, você diminui 1 ponto até ficar 100 pontos. 50 de um lado, 50 do outro. 100 agulhas, 100 pontos, você vai fazer reto, porque não vai ter gola. Então, você vai fazer reto até completar 380 e tirar em fio de cor. Tá pronto aqui a parte da frente, a parte das costas. Então, eu diminui 5 pontos de cada lado quando eu fiz 300 carreiras. Depois de diminuir 5 de cada lado, eu fui tirando 1 de cada lado a cada 2 carreiras e completei 100, deixei 100 pontos. Quando chegou em 100 pontos, 50 de cada lado, eu completei as 380 aqui. Quando eu completei 380, voltei o carrinho pra posição normal, passei 2 carreiras normais, lisas e pronto. Não preciso tirar, pode deixar ele aqui. Você vai pegar a parte da frente, que você já fez. Ó, a parte da frente, você fez na cartela bolinha, ó. Você deixa a bolinha virada pro seu lado. Coloca essa parte aqui pro lado de dentro. E recoloca na máquina, colocando aqui na ponta, pra fechar o ombro. Pega aqui no fio de cor, ó, coloca aqui, vai colocar o ombro aqui e o outro ombro aqui, pra fechar a sua blusa, o seu vestido. Coloquei um ombro aqui em cima, o outro ombro aqui, vou passar uma carreira. E vou arrematar. Então, eu vou arrematar tudo, que com isso eu vou tá fechando o ombro e também arrematando esse pedacinho das costas. Já posso tirar esse fio de cor. Já facilitar, já adiantar. Pronto. Agora é só arrematar e tá finalizado aqui. Fechado o ombro, você vai fechar essa lateral aqui, você pode fechar na máquina, você coloca, passa uma carreira e arremata, que é um pouquinho mais trabalhoso. Você pode fechar a mão ou na máquina de costura. Então, fica bem opcional, você vai fechar a lateral. Então, essa parte da manga e da gola, você pega uma agulhinha de crochê e faz um, acredito que o crochêzinho básico, só um biquinho básico aqui, não é difícil de fazer. Se você já tem mais experiência com crochê, pode fazer um biquinho bem bonito, bem trabalhado aqui em volta e aqui na manga que vai ficar bonito. A barra, você pode colocar franja, fica bonito, pode deixar assim também que fica bonito. O acabamento é bastante opcional. E é isso. Já tá pronto o seu vestido. Se você fizer pra usar no dia a dia, aí você pode estar colocando o forro. Se vai ser como eu costumo fazer pra usar na praia ou em clubes, que vai usar com biquíni, não tem necessidade de forro. Então, é isso. Vou fazer uma cordinha pra passar em volta da cintura. Essa cordinha também fica bastante opcional o tamanho dela. Eu vou fazer com sete agulhas na regulagem seis mesmo. Levantando as primeiras carreiras. Vou colocar uma mãozinha. Um peso aqui. A quantidade de carreiras vai depender do tamanho do seu vestido. Se você vai fazer esse tamanho que eu fiz, se você vai aumentar as agulhas pra fazer um tamanho maior, é mais ou menos o tamanho que dê pra dar a volta na cintura e sobra o suficiente pra fazer um laço. Então, fica a seu critério. Eu vou fazer e mostro o tamanho que ficou a minha cordinha. Eu fiz a minha cordinha com quinhentos e quarenta carreiras. Sete agulhas, quinhentos e quarenta carreiras. É isso. Tá pronto. Então, depois dele pronto, você precisa passar bem, porque ao tirar da máquina ele vai ficar pequenininho. Então, é no ferro agora que você vai esticar e ele vai fazer com que ele chegue no tamanho de um vestido. Porque tá do tamanho de uma blusa. Agora, esticando e passando bem a ferro que você vai chegar ao tamanho certo. Então, depois dele pronto, você vai chegar ao tamanho certo.